Olá, aventureiros! No vídeo de hoje trarei um tema que vocês me pediram sobre os chefes de Hightail. Fica comigo que falaremos tudo o que sabemos até agora, e é importante você ter conhecimento para poder derrotá-los. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre Hightail. No trailer já foi possível ver quatro bosses épicos, lembrando vocês que não temos muitas informações detalhadas. Mas o pouco que sabemos abordaremos nesse vídeo, começando pelo Yeti. Esse será um inimigo que você encontrará explorando a Zona 3. Pelo que vimos no trailer, será bem difícil enfrentá-lo. Tem o risco de levar uma pedrada na cabeça. Então capriche nos equipamentos e proteja bem sua cabeça. A arma que você escolher será de extrema importância. Para derrotar esse inimigo, é preciso conhecer sua vulnerabilidade. Inclusive no trailer, podemos ver que o personagem está usando uma espada especial para esse desafio. No trailer também vemos um Outlander como chefe. Eles são bem parecidos com Outlanders guerreiros, só que maior. Eles são um povo muito ligado à magia. No trailer, vimos que os ataques envolvem a magia também, o que será bem épico e com muito mais danos, com certeza. Os Outlanders podem ser encontrados também na Zona 3. Essa zona promete ser bem difícil, mas bastante relevante para a história do jogo, visto que os Outlanders possivelmente têm uma ligação com Varin. Mas deixo claro que essa suposta ligação é apenas uma teoria. Agora falaremos sobre o golem corrompido. Não sabemos qual será seu ponto fraco, mas talvez não seja tão difícil derrotá-lo. Aparentemente ele está se despedaçando. Fica aqui um mistério sobre o que pode ter acontecido com ele. Será que enfrentou uma batalha? Visto que tem uma espada fincada nele. Qual a teoria de vocês sobre o que aconteceu com o golem? Deixe nos comentários. Outro boss que aparece no trailer é o Dragão do Vazio. Toda vez que você ouvir esse nome do vazio no vídeo, é uma criatura controlada pela magia usada por Varin. Inclusive não vou dar detalhes sobre Varin por aqui, porque já fizemos um vídeo sobre ele. Vou deixar fixado na descrição, depois vocês vão lá assistir. Há uma teoria de que o Dragão do Vazio esteja localizado em Nexus. Esse não é o único dragão que teremos que enfrentar. Nas imagens do site, vimos um dragão de gelo. Com certeza, a forma de vencê-los será diferente. Nenhuma experiência será igual a outra em Hytale. E se você achou que o oceano de Hytale seria só paz e tranquilidade, fique sabendo que lá tem possíveis chefões também como o Kraken. Já imaginou esses tentáculos te agarrando embaixo da água? Dá até arrepio. E aqui temos mais uma criatura controlada pelo Varin, que vai ser bem medonha de enfrentar que será a Aranha do Vazio. Aliás, se você tem fobia de aranha, saiba que será bem comum achar uma por aí enquanto estiver explorando. E por último, mas não menos importante, poderemos encontrar na Zona 1, o primeiro chefe com o qual você provavelmente se deparará é o chefe dos Torks. Ele é um Tork vermelho, e talvez você já tenha visto algumas capturas de tela dele. Provavelmente ele é mais forte que todos os outros Torks. Podem haver alguns outros chefes que não mencionamos, pois as informações e detalhes sobre bosses não são muitas. Existem coisas que só conheceremos quando estivermos jogando. Se você quiser, nos apoie curtindo o vídeo, comentando e compartilhando com seus amigos. E até a próxima, aventureiros!